www.acervoarrocha.com.br Fazia um dia bonito, quando ela chegou Trazia no rosto as marcas, e o sol queimou Disse que estava cansada, sem lugar para ficar Deve ter nado o seu pranto, e disse pode entrar Como se me conhecesse, ela me contou O seu passado de aventura, onde ela passou E eu sentei o preconceito, o amor lhe aceitei Um mês e pouco mais tarde, com ela eu me casei Mais um dia sem motivo, ela me falou Eu vou embora desta casa, e do seu amor Pra dizer mesmo a verdade, eu nunca te amei Quando eu tomei tua casa, foi que eu fiquei Era uma tarde tão triste, quando ela partiu Na curva daquela estrada, ela então sumiu Era como folha seca, e vai onde o vento quer Me enganei quando dizia, eu tenho uma mulher Fazia um dia bonito, quando ela chegou Era uma tarde tão triste, quando ela partiu Fazia um dia bonito, quando ela chegou Era uma tarde tão triste, quando ela partiu Fazia um dia bonito, quando ela chegou Era uma tarde tão triste, quando ela partiu